Você já se perguntou como seria desvendar os segredos mais profundos da magia oculta? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas sombras do desconhecido e revelar sete símbolos místicos que guardam poderes inimagináveis. De antigos escritos esquecidos até sociedades secretas, cada símbolo tem uma história que pode transformar completamente a sua percepção da realidade. Fique com a gente até o final e descubra como esses símbolos podem influenciar sua vida e talvez, quem sabe, conceder-lhe poderes que você jamais sonhou possuir. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder esta jornada enigmática. Hoje, vamos desvendar o véu que encobre um dos temas mais misteriosos e fascinantes da história humana, a magia oculta e sete símbolos poderosos que carregam segredos ancestrais. Prepare-se para uma jornada por ensinamentos esquecidos e impactantes que poderão mudar sua percepção sobre o mundo ao seu redor. Vamos começar com o pentagrama, um símbolo que transcende culturas e épocas. Com suas pontas dirigidas para os quatro cantos do mundo mais o espírito, é um ícone de proteção e poder espiritual. Usado desde a antiga Mesopotâmia e popularizado na magia ocidental, foi muitas vezes interpretado como um mapa para a sabedoria divina. Porém, pesquisas, como as de James Fraser em O Ramo Dourado, indicam que o pentagrama também representa os ciclos da natureza e a interconexão da vida. Avançamos agora para o olho de Horus. Este antigo símbolo egípcio, que representa saúde, proteção e poder, tem suas raízes na luta entre Horus e Sete, conforme relatado no livro dos mortos egípcio. Acredita-se que seu design, que imita o olhar penetrante de um falcão, era usado para assegurar-se a saúde dos faraós, além de servir como um talismã contra o mal. Sigamos para a estrela de Davi, o Ressagrama. Este símbolo, intrincadamente entrelaçado de duas pirâmides sobrepostas, é amplamente reconhecido como um símbolo do judaísmo. Mas suas origens são ainda mais profundas. Pesquisadores no campo da história das religiões, como Joseph Campbell em O Poder do Mito, sugerem que a estrela de Davi simboliza a união do divino com o mortal, o céu e a terra, oferecendo um insight profundo sobre a natureza da existência humana. O próximo é o Anki, conhecido também como a Cruz Ansata. Este símbolo egípcio que lembra uma chave, é um dos mais antigos e representa a vida eterna. Muralhas de templos e túmulos estão adornadas com este símbolo, indicando não apenas a imortalidade, mas também a sabedoria e o conhecimento necessários para atravessar para o além. Estudiosos como Mircea Eliade em História das Crenças e Ideias Religiosas explicam como o Anki simboliza a aliança entre os deuses e os mortais. Adentrando a cultura nórdica, encontramos o Valknut, um símbolo consistindo de três triângulos entrelaçados. Este símbolo está profundamente conectado com Odin, o deus da guerra e da sabedoria. O Valknut é associado aos mortos e rituais de passagem, como descrito em mitologia nórdica por Neil Gaiman, sugerindo sua função como um guia para o outro mundo. O Ouroboros, frequentemente representado como uma serpente que devora a própria cauda, é um símbolo poderoso de eternidade e renovação contínua. Seu uso remonta ao Antigo Egito, mas foi amplamente adotado por alquimistas medievais. Carl Jung, em Psicologia e Alquimia, discute como Ouroboros representa a unificação dos opostos e a integração do self, um conceito fundamental para a transformação pessoal. Por fim, exploramos o Triskelion, um símbolo celta que consiste em três espirais armadas. Ele encarna princípios de movimento, progresso e competição. Em Os Celtas, Dida, Mitos e Arte Juliette Wood destaca como o Triskelion simboliza o dinamismo da vida e a sua presença em Artefatos Celtas sugere uma veneração à natureza e à força vital. Cada um desses símbolos carrega consigo uma profundeza de conhecimento e poder que tem sido venerada e preservada através dos séculos. Ao explorar esses antigos ensinamentos, abrimos novas portas de entendimento sobre o mundo espiritual e nosso lugar dentro dele. A magia oculta, longe de ser meramente superstição, reflete uma busca profunda pela compreensão dos mistérios mais profundos da vida. Olá, pessoal! Acabamos de explorar os fascinantes mistérios da magia oculta revelada. Sete símbolos e seus poderes. Descobrimos como esses antigos ícones, desde o olho de Horus até o pentagrama, carregam mais do que beleza estética. Eles são chaves para entendermos energias profundas e influências que moldaram culturas e crenças ao longo dos séculos. Mas agora, queremos ouvir de vocês. O que acharam desses símbolos e das histórias por trás deles? Há algum outro símbolo que desperte seu interesse ou curiosidade? Compartilhe suas opiniões, pois cada comentário enriquece ainda mais nossa jornada pelo conhecimento. E se você gostou de desvendar esses mistérios com a gente, não deixem de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Assim, as pessoas podem se maravilhar com as histórias que moldam nosso mundo. Até a próxima, pessoal! Nos vemos no próximo vídeo!